O que eu sinto não entendo O que eu sinto não entendo O que eu sinto não entendo Nessa esperança desesperadora Esperas por mim, esperas agora O tempo não para, o tempo voa Se me atrasar, tu me perdões És movimento em tempo parado És presente, não és passado Sou vaticinador positivo És o prefácio do meu livro Na nostalgia dos meus dias Trazes de volta a minha alegria No famoso do tal em garrafa média Manda as mensagens dizendo amorte-morte Na nostalgia dos meus dias Trazes de volta a minha alegria No famoso do tal em garrafa média Manda as mensagens dizendo amorte-morte Caro, 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 caro Oh, caro Tchau, caro Tchau, caro Tchau, caro Tchau, caro Tchau, caro